É babado forte, babado do João. Quanto tempo o coração leva pra saber. Eu nunca amei ninguém como é o Daniel. E o sinônimo de amar é sofrer. Isso tudo é amor, filho. Você é capaz de fazer tudo por ela. E o aroma de amores pode haver espelhos. É como ter mulheres e milhões e ser sozinho. O amor é feito de paixões e quando perde a razão. E o sonoloide. Não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. Essa terra é preciosa, a terra vermelha. Eu não posso abandonar. O amor é feito de paixões e quando perde a razão. Próxima segunda, estreia sua nova novela das nove. Criada e escrita pelo vencedor do Emmy, Valsir Carrasco. Terra e paixão. Sinônimo de amor é amar. Terra e paixão. Terra e paixão. Terra e paixão. Terra e paixão.